Máquinas modernas, qualidade, produção em larga escala, funcionários qualificados. A indústria do Piauí passou por profundas modificações nos últimos anos. De acordo com o IBGE, o Piauí tem hoje quase 5 mil indústrias. O setor acumulou um crescimento de 36% entre 2003 e 2009, um aumento médio anual de 5,15%. Os indicadores que determinam o comportamento das principais atividades econômicas do Estado estão no PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo o que o Piauí produz. A estimativa do PIB em 2009, feita pela Fundação Cepro, mostra que a agropecuária representa 7,6%, a indústria 18,21% e os serviços 74,18%. O PIB de 2009 foi de 15 bilhões 854 milhões de reais, 907 milhões de reais a mais do que em 2008, crescimento motivado pelo setor de serviços e pelo setor industrial. No ano passado, a indústria gerou 2 bilhões 574 milhões de reais. Números que comprovam na prática o crescimento da indústria no Piauí, de acordo com a Fundação Cepro, o saldo de empregos em 2008 foi de 125 novas vagas. Em 2009, 1.176 novos postos de trabalho. O Estado também importou mais máquinas, equipamentos e ferramentas para o setor industrial. Em 2008, foram 14 milhões de reais e em 2009, 19 milhões de reais. As exportações também cresceram. Passaram de 134 milhões de dólares no ano de 2008 para 167 milhões de dólares no ano passado. Uma variação positiva de 22%. O Piauí está exportando mais, os números dizem isso. Nós faturamos 22,33% em 2009, mais que em 2008. E em termos de volume de toneladas de produtos importados, nós exportamos mais em 2009, 55% do que em 2008. Então, cresce e cresce bem a economia piauiense. Os produtos mais exportados são grãos, farelo de soja, cereais, óleos, couros, pedras e álcool. A soma de todas as exportações em 2008 foi de 189 mil toneladas e em 2009, 293 mil toneladas. Variação positiva de 55%. Hoje, o maior investimento privado do Brasil está sendo realizado no estado do Piauí, especialmente na Grande Terezina, que é a indústria Suzano. Um investimento de 3 bilhões de dólares e que vai gerar 3 mil a 3.500 empregos diretos na Grande Terezina, na região de Nazária. Para avaliar o desenvolvimento da indústria, é preciso acompanhar bem de perto o consumo total de energia, que aumentou 3,61% e de cimento, que teve uma variação positiva de 19,52%. A lei de incentivos fiscais é outra poderosa ferramenta para o desenvolvimento industrial do Piauí. Entre 2003 e 2009 foram beneficiadas 280 empresas, uma geração de quase 113 mil novos empregos. O volume de investimentos destas empresas é estimado em quase 6 bilhões e 300 milhões de reais. Nos primeiros quatro meses de 2010 foram incentivadas pelo governo do estado seis novas indústrias no Piauí. A previsão de investimentos é de 43 milhões de reais. A geração de empregos inicial é de 977 diretos, quase 5 mil indiretos. 85% das indústrias incentivadas no interior do estado trabalham no setor da alimentação. Nós temos projetado, ao longo de todo o tempo dos incentivos fiscais, acima de 7 bilhões de reais. É um volume muito grande para o estado. Isso, grande parte, já foi aplicado, já circulou. E outra parte vai circular ainda, porque nós temos empresas de grandes postes, que estão se instalando, ainda tem muito recurso para ser aplicado no estado.